O nosso convidado especial direto de Santo André é filho e também tem um filho. Tem? Meu Deus, o Kilsson acabou de arrumar um menino pro Lucas Padula. Mas você tem que ganhar na Mega Sena primeiro, que aí aparece rapidinho. É, eu vou falar que tem herança, né? É, exato, eu vou falar que tem herança. Tem uma herança. Kilsson, hoje no programa... Bom dia. Bom dia, tudo bem, Lucas Padula? Você é um ótimo filho, né? Ele vai sextar aqui no Piauí. Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Mamãe deveria responder isso aí, mamãe e papai. Agora tem aquele filho, né, Eli, que vai no interior, na Semana Santa, ou seja lá uma data comemorativa, ao invés dele levar uma galinha caipira, uma coisa ele faz é trazer da mãe. Aí também é brincadeira, né, Eli? É o normal, viu, Kilsson? Geralmente é dessa forma, mas dá tudo certo no fim das contas. É a garantia da feira do final de semana. Olha aqui, Kilsson, a gente vai já tratar, inclusive, desse assunto com o Lucas Padula, da recaptura, né, dos presos de Mossoró. Foi uma longa jornada de 50 dias que, primeiro, não era nem para ter acontecido, né? Para começo de conversa, porque eles estavam numa prisão de segurança máxima. Prisão federal, né? Eles já jogaram por terra a história da segurança máxima. Conseguiram fugir dois. Então, né, a gente vai ter que dar uma nomenclatura um pouco diferenciada, né, para isso. Segurança média agora. E aí, passaram 50 dias driblando a polícia. Gente, pelo amor de Deus. Passaram 50 dias e o detalhe, passaram pela porta da frente, né? Essa que é a realidade. Muito grave, né? Cortando lá a seca, usando algumas ferramentas de operários. Eles estavam lá realizando uma obra no presídio federal. Aí, eles deram muita sorte, viu? Eles deram tanta sorte que, nesse dia, os operários esqueceram as ferramentas, os alicates. É muita coincidência, né? Muita coincidência, né? Muita coincidência, né? Eu sei, Kilsson, que o governo federal gastou, em média, 121 mil reais por dia, em toda a logística, em toda a estrutura, para conseguir recapturar esses dois presos. Ao longo dos 50 dias, a conta fechou em 6 milhões de reais. Tá bom pra ti? Ah, eu pergunto a você, essas imagens, inclusive, não sei se é a nossa produção... Consegue colocar essas imagens do momento em que os dois fugitivos, recapturados, chegam à sede da Polícia Federal, foram levados aí pela PRF. Então, primeiro, parabenizar a polícia por esse trabalho incansável durante esses dias. Olha, uma caçada realmente emplacável, Lucas Padula! 50 dias, né? 50 dias aí, pra conseguir recapturar e voltaram pro mesmo presídio, né? Pelo menos a informação inicial é que voltaram pra lá e o diretor do presídio foi demitido. É, tem que dar, inclusive, uma reformulada aí na questão da segurança, né? Na estrutura... Não é segurança máxima, média agora, né? Foi rebaixado, né? Rebaixar, né? É, porque se eles conseguiram burlar, tem que dar uma reformada aí, tem que ver a questão da segurança e tem que checar os servidores, né? Que estavam todos trabalhando naquele dia, tem que dar uma olhadinha mais de perto, mais apurada, porque é assim, é impossível imaginar que eles fugiram sem a ajuda de ninguém, né? E é importante também fazer a prisão, né? Realizar a prisão da rede de apoio, porque ficaram 50 dias sozinhos e eles não ficaram. Com certeza. É importante fazer todo um trabalho pra que a rede de apoio, se foram 100 pessoas, 150, 200, não se sabe exatamente, mas que toda a rede de apoio também pague por essa fuga. Inclusive, quando eles foram recapturados, quando eles foram pegos, eles estavam com mais 4 pessoas distribuídas em 3 carros. Olha aí. Por aí, você tira a logística que eles tinham acesso, né? Aqui fora. E quem financiou durante todo esse tempo? Quem será que tá por trás de tudo isso? Eles são faccionados, né, Lucas? Pelo que eu entendi, parece que é do Comando Vermelho. Exatamente. Então, tá explicado. Foi o Comando Vermelho que financiou tudo, né? Foi uma grande logística pra que eles pudessem permanecer aí nessa mata, nesse matagal. Eles contaram com a ajuda de várias pessoas, inclusive pessoas que foram presas, que receberam dinheiro via PIX. Teve pessoas que chegaram, chegou a receber 5 mil reais pra dar suporte a esses dois criminosos fugitivos dessa penitenciária de segurança máxima. O certo é que eu fiquei, de tudo que aconteceu, o que mais me impressionou foi a janelinha que não dá o tamanho dessa que nós estamos aparecendo, viu, Ali? Meu Deus. Essa janelinha que é feita aqui pra eu, pra mim, pra você e pro Lucas. Eles são magrinhos, né, Lucas? Eles são fortes. Eles são fortes. Entalava, né, na janelinha. O físico deles, eu não acredito que eles tenham passado por ali, por aquela janelinha de 8 milímetros, me parece 15, 15, uma espessura muito, realmente, muito pequena. Não dá pra passar um cuar, primeiro ele passou a cabeça, não. Uma criança poderia até passar, mas um adulto não, né? Eu não consigo acreditar nessa história, não entra na minha cabeça essa história de que eles conseguiram fugir por aquela janela, certo? Porque, realmente, eu vou falar uma coisa pra você. Se isso tiver acontecido, esses caras, realmente... São ninjas, né? São ninjas. São ninjas, de verdade. Porque, além dessa façanha, minha querida Eli Lopes, de ficar 50 dias nessa mata, nessa caatinga, realmente, dessa região aí de Mossoró, não é brincadeira. E que o senhor, ele... E até, desculpa lhe interromper, Lucas, o ministro Lewandowski já estava deverasmente preocupado, porque eles estavam utilizando profissionais da Polícia Rodoviária Federal, da Força Nacional, da Polícia Federal, da Força Penal Nacional, e o tempo passava e nada deles conseguirem chegar próximos desses dois. Então, assim, centenas de policiais de vários órgãos, todos especialistas, né? Na área em que trabalham, sendo driblados por dois fugitivos, dois marginais. Eu ainda completo a informação dele sobre a questão de tantas cidades que eles passaram, né? Os estados aí, na qual eles passaram até ser presos. Sim. E, por sinal, que surpresa um... Cadê as barreiras, Lucas? Pois é, barreira e conseguiu... Gente, é impressionante, né? Não tinha câmera de segurança, não tinha ninguém... Apesar que todo mundo, pelo menos a informação que tinha, chegava numa fazenda, fazia refém, o pessoal não falava onde estava, para onde tinha ido sentido, com medo, talvez, do que poderia acontecer com eles, mas passaram por diversas cidades, estados aí, conseguiram até chegar aos 50 dias, né? No Pará, em Marabá. Olha a distância do Pará, Kilsson e Lucas, para Mossoró. 1.600 quilômetros. Olha aí. Eles percorreram tudo isso, como? Disfarçados, dentro de um local que não podia ser visto. Gente, dois fantasmas, né? E ontem, né, o ministro Lewandowski informou também que eles tinham a intenção de poder ir para o exterior. Eles estavam fugindo para poder ir para o exterior. E o medo, a preocupação, inclusive, me lembro da coletiva, da primeira coletiva do Lewandowski, logo quando ele assumiu o ministério, era que justamente já estavam ali tentando contato com o exterior para já ficarem de olho na chegada, ou se já estivessem lá fora, para ficar, né, para dar uma força na recaptura desses criminosos aí, né? Pois é, fica a lição, né? É, agora também, a Eli trouxe dados de quanto o Ministério da Justiça, ele... Gastou, né? Gastou. Investiu. Investiu. Fica mais bonito, né? Fica mais bonito, né? Ele fez esse investimento para recapturar. Veja como segurança pública, Eli e Lucas Padula. É caro. Fazer segurança pública não é barato. Mas tinha uma questão, eu conversei com um amigo, uma fonte, não sei nem se eu posso falar o nome dele, será que eu posso? Minha fonte? É só um milagre, né? Melhor, melhor. É só um milagre. Mas ele é piauiense e comanda um grupo especializado em São Luís do Maranhão, um grupo especializado da Polícia Rodoviária Federal. Eu conversava com ele e ele disse, olha, Kilsson, a questão aí de ter demorado ou demorar esse tempo todo, simplesmente foi ego da Polícia Federal, que a gente esteve muito próximo, várias polícias tiveram, inclusive uma equipe da Polícia Civil do Estado do Piauí, estiveram muito próximos desses criminosos foragidos, fugitivos do sistema prisional federal. Só que a PF, ela tinha uma ideia de que ela que tinha que avançar, ou seja, recapturar esses criminosos. Mas, se isso é verdade ou não, certa que acabou tendo também um prejuízo muito grande, porque passar 50 dias com uma logística dessa, não é brincadeira, Lucas Padua. 6 milhões que poderia ter sido... Tudo bem, o pessoal pode falar o que pensa, mas é o seguinte, são 6 milhões que poderiam ter sido investidos em outro local. Tudo por conta de uma vaidade? De uma vaidade? Pois é, e a rede de apoio, como você bem disse aqui, não sabia que o pessoal do Piauí tinha também ajudado, essa informação foi nova. Sim, eu sou do Draco. Mas, olha, olha... Draco e também a Polícia Militar, o BEP, né? Dá mais gravidade a situação, porque, poxa, você teve uma rede de apoio, você teve uma rede de apoio de várias cidades, vários estados aí, então, acredito que o quê? Uma semana, no máximo, poderia ter sido pego? Talvez dois dias, não sei. Um período menor, um período menor, não precisava ficar quase dois meses aí. E esse dinheiro poderia ter sido investido. Vamos ver se investam agora na segurança pública, na segurança, principalmente na segurança média, né? Um maior investimento, né? Agora, segurança média, para ver se volta a ser máxima novamente. É, eu espero que tenham resolvido, pelo menos, pelo menos, o problema das câmeras de monitoramento, porque das 47 câmeras ali do presídio, apenas uma estava funcionando de forma ruim. De um presídio. Foi um pane, assim, que aconteceu lá. Aconteceu uma pane geral. Com o HD que foi embora? Com o HD. Com o HD, né? Com o HD e também as câmeras não estavam funcionando. Mas é muito estranho, né? Muito estranho. Muito estranho, hein, Lucas? Meu Deus do céu. E de um presídio ainda. De um presídio. Que coisa, hein? Segurança máxima. Fica a lição, viu? Fica a lição para ter que reformular tudo. Pois é, eu me lembrei muito da caçada ao Lázaro. Sim. De Goiânia, né? Lembrou muito a caçada ao Lázaro. Só que esse caso não terminou com ninguém baleado, ninguém morto nesse caso. Mas me lembrou muito o caso do Lázaro. Foram 14 dias de uma busca incansável, de uma rede de apoio gigantesca. Talvez também por ego, por não ter conseguido antes. Porque passaram próximos a eles, passaram próximos ao Lázaro, no caso. E depois de 15 dias que conseguiram recuperar morto, né? Já não estava nem em vida mais. Nesse caso, houve alguma troca de tiros? Alguém saiu ferido? Não. Não, não houve. Parece que... Inclusive, tem na rede social, não sei se a produção tem, o momento que eles conseguem prender esses dois. Eu vou mandar para a produção, que eu acho que a gente exibe. E tem um momento exato que a gente consegue, que o pessoal prende eles, né? Lá na estrada, né? Exatamente, exatamente. No meio de uma mata bem fechada e eles, com essa rede de apoio, eles conseguem, então, fazer a prisão. Eu vou mandar para a produção. Eles estavam em três carros diferentes, né? Com quatro pessoas que davam apoio a essa fuga. Já conseguiram localizar esses dois fugitivos a mais de 1.300 quilômetros do local da prisão, lá em Mossoró. Eles já tinham praticamente atravessado o país inteiro para o norte do Brasil, lá no Pará. O que mais intriga também, além da fuga, dessa questão das câmeras, é como é que eles atravessam um país continental como o nosso, que o São Jones, e ninguém vê. Pelo amor de Deus, me diga bem aí, cadê as barreiras, cadê a fiscalização? Porque aqui em Teresina, por exemplo, a gente sai da zona sul para a zona leste e a gente passa por blitz. Aí você corta um país inteiro e não é fiscalizado? Verdade, você fez uma análise boa agora. Como é que é isso? Me explica aí, Lucas. Olha, acredito eu, eu conheço a região do Marabá, eu conheço ali Castanhal, conheço algumas regiões do Pará, conheço Belém, Belém do Pará, conheço ali, já provei do Tacacá, do Tucupi, ali no shopping Castanheira, né? No shopping Castanheira, um dos shoppings tradicionais ali de Belém, uma cidade maravilhosa. Mas assim, o que nós podemos perceber, o Pará, a sua área territorial é gigantesca, né? Sim. Agora, devem ter se passado por trabalhadores, braçais... Olha, um momento, ele... Eles, olha aí, olha a região aí. Você que acompanha a gente pelo canal 20.1, tá vendo aí as imagens. Foi uma blitz, Lucas, na estrada, na BR, como foi? É, a informação que a gente tem aqui, deixa eu até pegar, eles receberam o que seria uma denúncia e conseguiram, então, chegar até o local depois de uma ação da PF e da Polícia Rodoviária Federal. Então, depois de uma blitz, eles receberam, então, a informação que, por sinal, eu queria, gostaria de entender até como é que foi essa informação, né? Pra saber, será que eles estavam com o vidro aberto e alguém identificou e denunciou, né, a placa? Chegaram, então, nessa rodovia e conseguiram fazer a prisão. Esse é o momento exato, então, em que esses fugitivos foram pegos aí pelas forças de segurança pública. O momento, perceba a... Como é que é, né, mata... Não totalmente fechada, mas bem... Daria pra se esconder, né? Muita vegetação, né? Daria pra se esconder bastante ali. É, mas a gente percebe que é um povoado, hein? É isso. Observa algumas casas, alguns caservos, algumas casas ali de zona rural. A informação que eu recebi ali, me permita, é que essa, a primeira informação, chegou para a Polícia Militar da região, para o COPOM da região da Polícia Militar, e a Polícia Militar, como ficou sabendo de que estava havendo uma blitz na região da PRF, resolveu também comunicar, e assim eles foram checar a informação e conseguiram fazer ou realizar a prisão dos indivíduos. Ao menos quatro viaturas foram para lá. Sim, a Polícia Federal e a Rodoviária Federal, Lucas e Kilsson, tiveram informações da placa do veículo que possivelmente os suspeitos estariam. E eles começaram a observar, né, todos os carros que passavam por esse trecho e as placas desses veículos. Localizaram os três carros onde estavam os dois fugitivos e mais as pessoas que davam o apoio a essa fuga. E o cerco, Lucas e Kilsson, parece que foi feito numa ponte, que a polícia fechou, né, o local, não tinha como sair e nem voltar mais. E aí, finalmente, os carros começaram a ser abordados até quando chegaram neles. Aí o momento, né? Divulgados, né? O momento da prisão e o engarrafamento total, hein, Lucas? Pois é, eu não tinha visto essa imagem que está no ar aqui, mas perceba que afetou inclusive o trânsito ali da região, né? O engarrafamento gigantesco ali para conseguir prender, então, o Davidson, né? Rogério Davidson, tem um B no meio do nome do rapaz. É, deve ter um B no meio, Davidson, deve ser isso mesmo. Um agente aí da Polícia Federal, Lucas, disse que um deles estava até com um fuzil, inclusive escoltados por membros do Comando Vermelho. Recebendo aqui a informação agora, do Acre, eles estavam conduzidos ali, sendo conduzidos por escolta, né, do pessoal do Comando Vermelho, com um fuzil, que planejavam, então, fugir para o Pará quando foram capturados. Os agentes também não sabem qual seria o novo destino da fuga deles, mas chegando nessa ponte, eles conseguiram, então, prendê-los. Agora, a imagem, a imagem da prisão dele, da foto do antes e depois, está bem diferente também, né? Eles parecem estar um pouco mais debilitados pelos 50 dias, apesar da rede de apoio. Sim. Apesar da rede de apoio. Eu acredito que o estresse, né, o nervosismo tem toda uma peça. Será que eles estavam desestressados? Não, não, acho que eles estavam desestressados. Não, não, estava bem, estava voando igual passarinho. Oh, livre. Livre, total, né? É, conseguiram ficar 50 dias, né? É, agora eu não sei se realmente eles estão seguros, eu não sei a opinião de vocês, ele e também Lucas, se eles estão seguros aí no presídio de Mossoró, para onde eles retornaram. Mas você disse seguros em qual sentido? De ficar trancado agora? De ficar trancado, porque eles já conhecem todo como funciona. E voltaram para o mesmo presídio de onde saíram. É como diz, se eu sair uma vez, eu posso sair a segunda, não é? Eu acredito que o ministro Lewandowski deve ter feito ou deve fazer uma limpeza na questão da estrutura, né, do presídio, porque com certeza alguém ajudou. Então, ele sendo retirado do seu cargo, do seu posto, vai tornar mais difícil uma próxima tentativa, né? Mas já conhecem, né? Eles já sabem ali as entradas e saídas, se as câmeras de segurança funcionam ou não, se tem, né? Agora já sabem que tem também uma rede de apoio, então está mais fácil. Mas fica quietinho, né? Não dá trabalho mais não. Eu quero parabenizar todas as equipes nessas buscas, por esses fugitivos, as equipes do canil, vários cães, farejadores, porque realmente treinar um cão ali, eles colocavam, como é que eles faziam? Eles colocavam algumas roupas, né? E com o cheiro da pessoa e soltavam na mata, realmente, vários cães farejadores. Um trabalho incrível e impressionante, cara. E não falha, né? E não falha. Realmente, os cães levavam, era quem tocava o sino, era quem tocava a procissão para que a polícia pudesse chegar nos criminosos. estavam indo sempre na linha certa, hein, Aline? É verdade. A gente tem visto aí vários exemplos, não é, Lucas e Kilsson, dessa ajuda preciosa aí dos policiais caninos, né? Que farejam e prendem, ajudam a prender mais rapidamente os criminosos. Como é o nome daquela lá que ajuda a prender a cocaína? A Catrina. A Catrina. A Catrina, Lucas, aqui, foi responsável por várias prisões de faccionados e de traficantes, né? Ela fazendo, farejando lá e tornava mais fácil o trabalho dos policiais. O mais recente que eu vi de perto foi o Zeus, em Paraibuna, naquela matéria que nós fizemos da queda do helicóptero, em Paraibuna que nós fizemos. Inclusive, no dia que, um dia antes, né, da aeronave ser achada, ser encontrada, eu liguei para a redação e disse o seguinte, amanhã nós temos que estar no local, porque eu garanto que em menos de uma hora a aeronave vai ser encontrada. Eu disse um dia antes. No dia seguinte, tá, voilá, a aeronave encontrada. O Zeus, então, fazendo um trabalho impecável. Agora, o treinamento também desses cães é algo impressionante, né? Então, parabenizando aí também os cães faragiadores que ajudaram na procura desses bandidos aí. É uma ajuda e tanto, né? Eles foram condenados por quê? Vocês têm essa... Como é? Eles foram condenados por quê mesmo, hein? É, eu acho, pelo que eu já vi aqui... Por tráfico de drogas... Participar de facções, né, por tráfico... Tchau, tchau. Tchau. Tchau.